Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! E aí meus amigos, Alistine Laps aqui, tendo pra vocês mais um vídeo pro canal, hoje com uma build de Great Sword e Espadão, tá? É uma build 1.0 ainda, ou seja, uma build mais focada em quem acabou de finalizar ali o jogo, quer fazer uma build endgame, tá? Ela ainda não tem os aprimoramentos aí de Curio, as melhorias de armadura e tudo mais, até porque esse farm e melhorias de armadura agora consome bastante pra gente conseguir, tá bom? Mas já é uma base pra você ter uma boa build com bastante dano e que você já sabe algumas coisas que você pode melhorar e otimizar nela depois Espero que vocês gostem do vídeo Se gostarem, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante pra caramba Segue a gente lá no Twitter e no Instagram e não deixe de participar do nosso sorteio que tá rolando também, tá? De Monster Hunter É uma chance de você presentear alguém e, de repente, trazer mais um Hunter pra franquia, tá bom? Então vamos lá! Começando aqui então pelos equipamentos A gente tá utilizando a espada ótima com o Telo Kamura, tá? Que é uma espada excelente E mesmo com o update com os novos monstros que chegaram Ela continua sendo extremamente eficiente, tá bom? Sendo um dos principais espadões aí relacionado a dano E ela tem também um conforto muito bom porque ela tem um engaste nível 4, um engaste nível 2 E ainda tem um engaste de frenes e nos dá uma afiação ali roxa, né? Que pra Great Sword é muito bom Já que com poucos hits, dificilmente você vai cair muito de afiação como em outras armas, né? Você consegue manter um pouco mais de tempo ali no roxo Tá bom? O talismã que eu tô usando é o melhorzinho que eu tenho Até o momento que é esse com dois níveis de mestre cabe inseto E dois slots, tá? Um slot nível 3 e um slot nível 2 Basicamente Mas se você tiver um melhor que eu aí Você vai conseguir colocar mais skills, tá? Nessa build De resto, estão aqui as partes de armadura que a gente tá utilizando Ok? E agora a gente vai pras skills ativas Bom, pessoal Então a gente tem nesse set A afinidade base 40%, tá? A defesa ali eu não sei se eu otimizei ela no máximo Mas o ataque tá 380 Aqui o pergaminho Laranjado Que eu estou utilizando Ok? E usando ali na troca 4, por exemplo Postura do braço forte Eu acho que o novo counter Que é excelente Digas de passagem Pergaminho de troca azul Tá? Você pode utilizar o mesmo Se você quiser Uma dica que eu posso dar É que Quando você dá o último movimento Né? O charge máximo Se você usar ali a troca de pergaminho Você consegue voltar Um pouquinho mais rápido Ok? Para continuar o combo Tá? Então você pode trocar Para um pergaminho igual Se você quiser deixar os dois iguais Certo? Aqui As skills Então olho crítico no máximo Reforço de ataque Reforço crítico Exploração de fraqueza Foco Resistência a veneno Mestre de cabins Certo Bloqueio ofensivo Indignação Deslizamento de afinidade Mais dispersão E crítico em série 1 Ok? Agora vamos passar Pelas skills detalhando Então o nosso objetivo É conseguir o máximo De afinidade Para o set Já que o nosso set É baseado em dano crítico Tá? E o dano crítico Basicamente é ter afinidade alta A afinidade É a probabilidade De você Conseguir o dano crítico Tá? Então a nossa afinidade base É 40% Por conta Basicamente Do olho crítico Que a gente está utilizando Aqui Tá? Já no nível 7 Nos dá 40% Reforço de ataque No nível 6 Se você conseguir maximizar Melhor ainda Né? No nível 6 Ele dá 10% 8% Na verdade De ataque Mais um bônus De 9 Tá? No nível 7 Que ele daria 10% Mais um bônus De 10 Ok? Mas com o talismo Que eu tenho Não consegui Talvez Se a gente usar Algumas peças Dos novos monstros Chegaram Como a Gold Ration E etc Seja possível Mas aqui eu estou mostrando Uma build Pelo menos Pelo menos o objetivo Desse vídeo 90% Da exploração De fraqueza A gente tem 90% De afinidade Sempre que Acertarmos Pontos fracos Do monstro Tá? Você vai ver Aquele dano amarelo Aparecendo nos pontos fracos E tal E basicamente Fica então 90% De afinidade Ou seja 90% Da gente Causar dano crítico E 90% Da gente Conseguir Portanto Aqui aumentar O nosso dano Em 40% Com o reforço crítico O foco A taxa de preenchimento Do medidor No caso aqui É mais o tempo De carregamento A taxa de preenchimento É mais para armas Que tem Aquele preenchimento Tá? Aqui é tempo De carregamento Dos nossos charges Vai diminuir Em 15% Tá? Então são 15% Mais rápidos Ok? Que é essencial Para o espadão Para você chegar No Charge slash Que é o carregamento Máximo Mais rápido possível Existência veneno Eu coloquei aqui Que ela é uma build De conforto Ela tem Alguns slots Sobrando Para você colocar aí Eu coloquei Porque eu estava Enfrentando A Hachian Mestre de cabins Certo Tá? No nível 3 Basicamente Basicamente É para a gente Ter sempre Cabe inseto Durante a batalha Tá? Regenerar mais rapidamente O nosso cabe inseto E É totalmente necessário Para a gente Estar sempre usando O counter novo Né? E conseguindo Um dano Massivo E aqui Como a gente Tem esse novo Counter Que ele bloqueia E já puxa Para o True Charge slash A gente beneficia Também Né? Porque Quando você faz O bloqueio Você tem agora Também O bloqueio Ofensivo Que é ativado Tá? Se você conseguir Maximizar É mais interessante Mas como a gente Conseguiu Só o nível 2 Fica aqui É ataque Mais 10 Quando eu ativo O bloqueio Ofensivo Tá? Isso aqui Até o bloqueio Ofensivo São as principais Skills As demais Skills Aqui Elas vem Com 7 Tá? Mas o nosso Foco é esse Se você conseguir Reforça E o ataque Reforça O bloqueio Ofensivo Dependendo Do que você Tiver De Talismã Você pode Tentar É Colocar Outras coisas Ainda Agitador Outras Skills Que aumentem O seu Ataque O atributo De ataque Tá bom? Agora vamos Para os adornos Aqui nos adornos Nos adornos Basicamente A gente Utilizou Uma joia De foco Tá? Uma joia 4 Uma joia De ataque Aqui Duas joias De reforço Crítico Duas joias Perito Que é a joia De olho Crítico Aqui Mais uma joia Do perito Em joia Antídoto Isso aí Fica a seu Critério E tal Você pode Usar outras Coisas Nesses slots Nível Uma joia De ataque Aqui na cintura Mais duas Joias De antídoto E aqui Uma joia Para fechar O foco Nível 3 E uma joia Atenuadora Para fechar Três níveis De exploração De fraqueza Basicamente Então é isso Meus amigos Espero que tenham Gostado aí Do vídeo Deixe aí Nos comentários Se essa build Te ajudou Tem alguma sugestão De build Ou de vídeo Que você gostaria De ver Alguma dúvida Que você tem Gostaria De ver Aqui no canal Deixe aí Nos comentários Manda lá Manda lá no Instagram Lapse Hunter Tá bom Que a gente Trabalha Para trazer Esse conteúdo Aqui para vocês Se puderem Apoiar Tá Tem um Valeu demais Aí Que é um novo Joinha Que é monetizado Eu também Habilitei a aba De membros Do canal Então Junte-se A turma Tá Vamos fortalecer Aí Em breve Eu vou começar Alguns sorteios Também para a galera Que é membro Do canal Tá bom Considere apoiar O canal Aí Se você Gosta desse conteúdo Se você Quer continuar Vendo o conteúdo De Monster Hunter Aqui Importante Mais Que vocês Fortaleçam Então Dá uma olhadinha Lá nas opções Para virar membro Do canal Fechou Então é isso Vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau